Humberto, boa tarde, queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa semana, como é que foi para você tentar tirar proveito de uma semana praticamente cheia, muito embora de fato mesmo que foi na quarta-feira que tivesse começado a trabalhar com a equipe completa, como é que o time chega para essa, que é a primeira decisão, vamos dizer que pode ser quatro decisões no campeonato? É, preparação boa, semana cheia, foi boa também para recuperar, até porque a gente fugiu um pouco do padrão de jogar no campo lá no pião, teve um pouco de dor tardia dos atletas, mas nós conseguimos recuperar todos eles bem, fizemos uma preparação muito boa, hoje é esse ajuste final, amanhã mais um pouco de bola parada e tenho certeza que a equipe vai chegar muito bem preparada, assim como chegou também diante do Paraná, esperamos transportar tudo o que nós fizemos durante essas sessões de treinamento na semana para dentro do campo, para que a gente possa fazer um jogo seguro, um jogo equilibrado, com muita imposição em cima do adversário, um adversário que vem de oito jogos sem perder, fase final de competição, requer um pouco mais de atenção, de entrega, então é em cima disso que nós vamos trabalhar para que a gente possa sair no domingo com o nosso objetivo alcançado. Como você acha que tem que ser a equipe, vou refazer aqui, como que você acha que deve ser a postura do Curitiba num jogo decisivo como esse agora contra a equipe do Londrina, onde só a vitória interessa, se o Curitiba não vencer ele já está fora da competição? É, tiramos como parâmetro o jogo passado, com aquele espírito de competitividade, de imposição, buscando o gol a todo instante, é claro, aquilo que nós fizemos no domingo não será suficiente para a gente sair daqui com a vitória no domingo, a gente precisa evoluir, precisamos melhorar em todos os aspectos para que a gente possa sim fazer um jogo bem equilibrado, bem consistente e que no término da partida a gente possa estar comemorando essa vitória. Humberto, até como o Juninho comentou, começa o mata-mata agora, todo jogo é aquela briga para continuar no campeonato, para brigar por título, você fica um pouquinho apreensivo, um pouquinho nervoso, ansioso, é a primeira vez que você está tendo esse mata-mata no Curitiba, né? Olha, quando aqui cheguei, sempre deixei bem claro, né, o Curitiba tem que, o Curitiba é habituado a esse tipo de situação, de competitividade, até porque a gente defende umas coisas de um clube com a tradição, com muita história, muitas conquistas, então a gente sabe que esse momento vai chegar, então a gente trabalha também para a gente poder desfrutar desses momentos. Então chegou essa oportunidade, já tivemos um jogo decisivo, é claro que não era eliminatório, né, por mais que a equipe que perdesse ali estaria fora, mas hoje com outro tipo de situação, valendo uma vaga final do segundo turno, é para você poder ter a possibilidade de jogar a final do estadual, então por isso que nós demos muito foco nesse fator emocional também, trabalhamos bastante a nossa intensidade nas sessões de treinamento, esperamos agora fazer um grande jogo, tenho certeza que os atletas estarão preparados, contamos mais uma vez com o apoio dos nossos torcedores, para que eles possam estar nos incentivando, estar nos empurrando lá da arquibancada, porque eu tenho certeza, esse apoio da arquibancada faz com que seja um combustível a mais para esses atletas dentro de campo, a atingir o objetivo maior do clube, que é passar a final dessa competição, então esperamos que possamos estar em sinergia, em sintonia aí, para que ao termo da partida todos nós possamos estar felizes e contentes com o nosso objetivo alcançado. É claro que todo treinador gosta de ter um tempinho, né, para trabalhar o time, para fazer algumas correções e tal, é sempre importante, mas também acredito que você não vai querer ficar 20 dias só trabalhando com o time, seria muito mais interessante trabalhar com essa equipe e poder ver nos jogos, né, testar essa equipe nos jogos nessa reta final. Sim, como eu falei na semana passada, esse jogo contra o Paraná, o Paraná também é uma equipe que joga a Série B, então já começa a ter esse entendimento que virá na competição seguinte, o Londrina também, então em cima dessa decisão, e se você jogar contra equipes que também vão disputar outra competição, te dá um parâmetro legal, e é sempre bom jogar, é claro que treinar é importante, principalmente para você dar padrão, principalmente para você conhecer os atletas, entrosar, mas o jogo te mostra aquilo que você precisa fazer para corrigir durante a semana e potencializar essas individualidades de cada um, para que o coletivo cada vez seja mais fortalecido. Então é um mix dos dois, mas eu sempre prefiro estar jogando, estar atuando, porque você trabalhar com o objetivo de competir no final de semana ou no meio da semana com o jogo, seja ele brasileiro ou estadual, então isso é importante também, é um processo de crescimento dessa equipe, e nós precisamos passar, até porque nós vamos enfrentar uma temporada desgastante, longa e com muita dificuldade. Como eu falei na primeira entrevista minha, o Curitiba não vai entrar na próxima competição para fazer boa campanha, e sim para subir. Então são esses tipos de jogos que nos dão parâmetro para saber que estágio nós estamos, para que a gente possa fazer essas correções internas aqui, e tenhamos assim uma equipe qualificada e equilibrada para atingir a meta principal do Curitiba no ano, que é o acesso à primeira divisão. O Curitiba treinou durante a semana e o Londrina teve um jogo desses vivos pela Copa do Brasil. Dá para dizer que o Curitiba tem uma certa vantagem com relação a isso, principalmente com relação à parte física ou não? Não, se fosse no sábado eu diria que sim, mas como é no domingo o período é grande para a recuperação, então dá tranquilamente para recuperar. Tem um lado positivo também, que a equipe fica com esse caráter de decisão, o nível de concentração é sempre exigido, então os atletas vão habituando a isso também, o jogar faz parte, mas tenho certeza que as duas equipes chegam em igualdade, será um grande jogo, esperamos fazer uma grande partida e que assim a gente possa sair com a nossa classificação, afinal, garantida. Humberto, você um pouquinho do assunto do Paranaense, você comentou um tempinho atrás que precisava de pelo menos três reforços, no time, para a Série B. Foi apresentado um, a gente queria saber onde o Curitiba está procurando, a gente sabe que o Postana tem experiência no interior paulista, então talvez seja um mercado que o Curitiba já esteja de olho, vem um jogador internacional, onde o Curitiba está procurando esses reforços? Junto à comissão, o Rodrigo, mais o pessoal da análise de mercado, análise de desempenho também, todos nós trabalhamos em função disso, não somente no mercado paulista, também de olho no sul-americano, também de olho em outros estaduais, para que a gente possa, em determinado momento, aquelas posições que a gente acha carente, para a gente ser bem pontual, bem preciso nas contratações, a gente sabe que é necessário, até porque a Série B é um campeonato de 38 rodadas, com viagens desgastantes, longas, então a gente precisa ter um grupo homogêneo, um grupo qualificado e com número de atletas também, para que você possa atingir esse objetivo maior do clube. Então, em cima disso, nós estamos trabalhando diariamente também, para cobrir essas lacunas aí, aquilo que a gente entende que é necessário para que a gente possa ter uma equipe forte, e que assim a gente tenha essa possibilidade de acesso. Achou que a gente não ia perguntar sobre a escalação, né? E aí, não sabiam fora, como é que está? O Romércio mesmo? Está confirmado? Sim, o Romércio entrou lá na partida, o Romércio joga, como eu sempre falei para vocês, eu não gosto de fazer mistério, eu gosto de passar aquilo que tem que passar, até porque os atletas sabem o que tem que fazer, é bom para o atleta também. Se não tiver nenhum imprevisto, é a mesma equipe, com a única substituição, o Romércio no lugar do Sabino lesionado. Então, os demais, todos eles preparados, esperamos no domingo, contar mais uma vez com o apoio dos nossos torcedores, desde já já convoco todos eles, para empurrar o Curitiba à frente, para que juntos possamos, ao termo da partida, comemorarmos essa classificação. Então, dá para dizer que praticamente você está achando já o seu time, consegue manter de um jogo para o outro, faz só essa alteração que é por obrigação, você está achando já o time que você queria? Sim, é claro que a gente está nessa etapa de conhecer os atletas, de buscar essa melhor formação, como eu falei, aqui a gente não tem titular e reservas, a gente vai trabalhando conforme também as equipes, o jogo passado, a entrada do Vitor, deu muito em função disso, para ter um sistema defensivo mais fortalecido, uma jogada de bola aérea, para ter uma imposição maior no meio campo, a gente conseguiu fazer assim com ele, é um atleta que fez uma boa partida, esperamos novamente, a gente precisa ter essa contenção, até porque o adversário, é um adversário que transita muito rápido, tem um meio campo, o Luquinha, que é um velocista, que tem um bom arrasto, os dois beiradas também são atletas de velocidade, então a gente precisa atacar, mas também bem organizado, e o Vitor nos dá essa possibilidade, então por isso, a entrada dele, a permanência dele, para dar uma liberdade maior para os atletas da fase ofensiva, chegar ao gol adversário, poder ter movimentações para gerar esse desequilíbrio, que consequentemente chegará ao nosso objetivo, que é o gol.